Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo completamente diferente, como eu nunca fiz nada aqui no canal basicamente vai ser um Get Ready With Me, em que em vez de eu responder a perguntas como normalmente faço como era suposto fazer, porque este vídeo está a ser regravado, vai ser completamente diferente do que foi gravado o que foi gravado era eu efetivamente responder algumas perguntas, não só que vocês me deixaram no vídeo já não sei qual foi o vídeo, mas houve um vídeo que eu vos disse para vocês me deixarem perguntas que eu ia responder num vídeo de Get Ready With Me, que seria este eu falava de coisas felizes, falava de calendários de advento, vídeos de Natal, ideias, cenas de vida era um vídeo bem feliz, o 2 vai ser um vídeo em que tipo, se vocês não gostam de pessoas a queixarem-se da vida se vocês estão num dia mau, vocês não me vejam neste vídeo, pelo amor de Deus, voltem mais tarde para o próximo vídeo, que vai ser mais feliz, o 2 vai ser um vídeo em que eu vou vos contar as peripécias que me aconteceram nos últimos tempos e se me seguem no Instagram já sabem do que é que eu estou a falar quem só me segue aqui, é assim, eu vou-me só queixar, isto é um vídeo em que eu me estou a namorear o vídeo todo e pareço uma ingrata e infeliz da vida, e não, não sou nada disso, mas realmente tive que lidar com algumas frustrações e algumas coisas chatas e azares todos ao mesmo tempo nestes últimos dias e vou partilhar tudo aqui hoje convosco enquanto me maquilho, porque isto continua a ser um canal de vídeo e eu continuo a gostar de maquilhar-se e por muito que esteja revoltada com a vida portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora, então, como vos disse este é um Get Ready With Me em que eu vou passar o vídeo toda a queixar-me porque quando eu vos contar o que me aconteceu, vocês vão dizer que é mentira e eu não vos vou censurar porque... Imaginem, eu a contar estas coisas às pessoas, eu sentia-me louca porque parecia que eu estava a contar uma das 50 coisas que aconteceram era tão improvável, todas juntas então, era tipo atingir o total out da improbabilidade do azar Então, o que é que eu vou utilizar hoje? Vou-vos já mostrar os produtos que assim posso só debitar e ir fazendo enquanto me queixo Mostro-vos já os produtos Com primer vou utilizar Acho que nunca utilizei aqui em vídeo e gosto imenso O Charlotte Tilbury, eu até o ia testar em vídeo e acabei por nunca testar mas tipo, testei-o fora de vídeo e é excelente Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter for Superstar Youth Glow É tipo um primer luminoso Pele, basicamente deixa a pele luminosa com um metalizado muito fininho mas acima de tudo um aspecto glossy, brilhante O meu é no tom 3, fair E deixar assim, vocês vão ver, deixar assim um tonzinho vocês vão vendo e eu vou falando dos produtos com base de utilizar esta da Ifção Arran Eu acho que eles já tiveram para descontinuar montes de vezes mas eu sei que na Look Fantastic ainda há foi onde eu comprei esta última Eu amo, eu já tive uma base destas e acabei e voltei a comprar porque gosto mesmo, mesmo muito Não é uma base que se veja com muita frequência e ninguém fala dela mas eu acho ótima Que é a Yves Saint Laurent Le Tint Ancre de Pau Ou no inglês é a Fusion Ink Eu lembro-me que ela se chamava Fusion Ink Foundation A minha é no tom B30 Como corretor, vou utilizar um corretor meu que eu adoro, está quase a acabar, eu sinto-o super vazio Tipo, toda a gente adora, este é um corretor icónico que é o Tarte Shape Tape O meu é no tom light, já não uso há que séculos portanto vou utilizá-lo hoje Pózinho, By Terry, todos os produtos By the way, como sempre aqui nos vídeos todos os produtos eu deixo links em baixo nos comentários nos comentários não, eu digo sempre isto deixo links na descrição sempre dos produtos todos que eu estou a utilizar e obviamente socializarem os meus códigos de desconto seja Make Beauty, Look Fantastic, Cult Beauty, whatever ou Charlotte Tilbury vocês ajudam-me imenso portanto eu agradeço-vos muito se o fizerem porque dá-vos desconto e ainda me ajuda a mim é win-win situation agradeço-vos muito, os links estarão em baixo Pó, By Terry, Hyaluronic Hydra Powder adoro este pó bronzer vai ser Charlotte Tilbury Hairbrush bronzer, o meu é no tom número 2 medium que é este bronzer gigante, lindo, maravilhoso blush vai ser o Sunny da Benefit que é um matte pêssego alaranjado lindíssimo iluminador vai ser um iluminador barato que eu acho que toda a gente deve ter que é o da Catrícia já falei dele aqui mil vezes no canal já acho tudo o que está aqui já falei aqui muitas vezes no canal este é o tom 030 Beyond Golden Glow com sombra em toda a pálpebra porque eu não estou para-me chatear chateada já, eu estou vou utilizar o Viv I Want no tom Hazelnut máscara de pestanas if so a hand lash class que é muita boa eu tostei aqui no canal e não a tenho utilizado sobrancelhas Maybelline Ultra Brow Slim vou com um bocadinho de lápis castanho da Chanel na linha d'água Bruno HP 943 e depois os lábios vai ser Pillow Talk da Charlotte com o Viv Promise eu vou falando conforme vou fazendo mas assim já estão os produtos apresentados e vou fazendo a coisa e vou me queixando então é assim vamos começar então é assim eu gostava muito no mundo ideal que vocês vissem este vídeo no dia 1 de outubro que é quando eu estou a gravar são neste momento 21 e 12 dia 1 de outubro e vocês perguntam porque é que não há vídeos há não sei quanto tempo então eu vou só dizer uma coisa eu fui para fora em trabalho dia 28, 29 e 30 de setembro no dia 26 ou no dia 27 eu tive dois dias intensivos de gravação para que? para ter vídeos para quando estivesse fora e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito que foi gravar vídeos em massa ou seja eu normalmente gravo sempre sei lá dois ou três vídeos nunca muito mais do que isso até porque às vezes faltam produtos ideias tempo tudo porque não é como vocês sabem eu não faço só isto da vida infelizmente gostava muito de fazer só isto da vida mas ainda não é possível no entanto eu tive o 26 e o 27 completamente livres só a focar-me tipo não estive a trabalhar em mais nada estive só a focar-me aqui nisto isto é o Hollywood Flowless Filter by the way que eu vou espalhar com o pincel de base que gosto de ver e então foram dois dias intensivos de gravação não só para ter vídeos para quando fosse o 28, 29 e 30 de setembro para fora em trabalho como para já ter algum trabalho de adiantado porque 7, 8, 9 e 10 de outubro também vou para fora e então pensei olha eu vou já desprechar faço tipo vídeos em massa porque tenho aqui dois dias completamente livres antes e adiante já em vez de gravar só para estes três dias que estou fora gravo também já para Itália qualquer coisa fica-me só a faltar um ou dois vídeos muito proud sabem até fui comprar uma bateria extra para a câmera porque a minha bateria normalmente dá para dois vídeos e morre não sei se já está viciada ou não mas a nova também não aguenta muito mais fui comprar uma bateria nova e tudo pensei eu vou mesmo estão a ver a luminosidade que este primer dá ele tem um bocadinho de tom mas não dá propriamente cobertura só um subtom que faça match com o vosso neste caso eu adoro a luminosidade que ele dá ele hidrata e também deixa a pele assim luminosa mas não é um luminoso tipo de brilho metalizado é pá não sei não sei explicar mas vocês conseguem ver isto é isto é um primer muito famoso e toda a gente fala dele e eu tipo acho que é mesmo maravilhoso e pela fama é caro sim mas também tem 30 ml isto é um primer que tem exatamente a mesma quantidade como o base portanto é fixe sabem aqueles dois dias intensos de vídeos que eu estive a gravar então eu basicamente gravei 4 vídeos aqui para o youtube gravei a beauty box de setembro que recebia no dia 25 portanto gravei dia 26 para pôr logo no primeiro dia fora daqui portanto ia pôr no dia 28 gravei os favoritos de setembro gravei um Q&A tipo este só que a falar de outra coisa porque estava a falar na verdade de vídeos de natal o que é que vocês queriam ver que calendários de advento é que vocês queriam ver unboxing aqui no canal etc tipo foi um vídeo feliz não era tipo um vídeo a queixar-me como este tipo este não é um vídeo feliz e se vocês não gostam de pessoas a queixarem-se por favor saiam deste vídeo vocês vão odiar-me porque eu neste vídeo vou estar intragável e estou intragável há dias porque isto aconteceu anyways prosseguindo by the way este pincel Date Cosmetics eu já falei de um dos favoritos de... terá sido nos de agosto talvez pois deve ter sido no de agosto porque o de setembro nunca saiu anyways gravei portanto 4 vídeos aqui para o canal e 2 reels e fui muito muito contente no avião dia 28 fui a editar a beauty box e cheguei ao hotel acabei de editar estava mesmo no final só faltava editar tipo 5 minutos da beauty box porque eu tinha editado quase tudo no avião levei eu levo eu edito tudo no disco externo não tenho nada no computador portanto o meu final cut e tudo está no disco externo eu edito através do disco externo e tenho os meus ficheres todos que vêm da câmera num cartão SD SD não é o SD SD até custa falar do assunto vocês acreditam que eu estava a acabar de editar aliás acabei de editar o vídeo da beauty box estava a exportar o vídeo e de repente apanhei um susto porque entrou uma pessoa no meu quarto do hotel e eu mandei o computador ao chão sem querer porque me assustei o disco externo que estava a exportar o vídeo caiu ao chão juntamente com o cabo o cabo ficou todo dobrado mas imagina tipo com aquilo tudo com aquilo tudo eu achei epá está tudo bem com o disco externo o disco externo nunca caiu ao chão tipo foi uma queda até pronto a queda até foi mais problemática para o computador fiquei preocupada com o computador o computador intacto nem sequer ficou com uma moçazinha nem nada caiu um do colo eu estava sentada tipo não me caiu do ar aquilo do colo e eu estava sentada epá até fiquei preocupada foi com o cabo do disco externo porque o cabo a entrada para o computador ao invés de estar assim ficou dobrada para cima mas pensei pá está-se bem entretanto mudei de quarto do hotel tive que mudar as minhas coisas todas chegou outro quarto do hotel ligo o disco externo pensei vou acabar de fazer a exportação o disco externo detente ligo o final cut começo a fazer a exportação mas a exportação está muito lenta entretanto tive que me ir embora porque já estava acima do já estava atrasada e pensei pronto quando voltar faço isto ainda ponho o vídeo hoje dia 28 chego ao quarto e o disco externo deixa de detetar e eu pensei shit vou ter que ir comprar um cabo porque o disco externo deixa de detetar porque o cabo está todo partido e fui à noite isto eram para aí sei lá às 10 da noite durante uma hora e tal todas as Fnacs e Media Markets e carros-furos de eletrónicos que haviam a pé de mim à procura de um cabo e não havia claro cabo em lá nenhum como é óbvio sou aquela pessoa que tem sorte pensei pronto ok não consigo tipo está-se bem vou como é um vídeo a Beauty Box até é um vídeo que é rápido e fácil de editar eu pensei eu vou reeditar o vídeo portanto vou ao invés de usar o Final Cut do disco externo pá vou usar o Final Cut do computador abro o Final Cut do computador penso bem vou extrair os ficheiros do cartão de memória eu vou editar tudo de novo no Final Cut do computador e ponho o vídeo assim e quero lá saber e está tudo bem e onde é que está o cartão de memória eu tinha-o no outro quarto mas com a troca de quarto desapareceu voltei a outro quarto não havia em lado nenhum em lado nenhum eu não estou a brincar que não estava em lado nenhum e procurei no meu quarto e não estava em lado nenhum e pus toda a gente senhoras de limpeza toda a gente todas as minhas colegas toda a gente à procura e não havia cartão de memória em lado nenhum eu deixo de ir no computador eu parto o cabo do disco externo deixo de conseguir utilizar o disco externo ele ainda funcionou logo a seguir mas deixo de conseguir utilizar depois não encontro um cabo de disco externo em lado nenhum depois penso ok vou reeditar isto e depois de repente perdi o meu cartão de memória by the way eu tinha dois cartões de memória um com 10 gigas minúsculo que eu raramente uso que é o cartão que veio com a câmera e um de 64 gigas que é o que normalmente fica com o meu conteúdo todo claro que eu perdi o de 64 gigas não é verdade? vou fixar o rosto e já acaba a história posto isto passaram-se os 3 dias de viagem eu não encontrei o cartão de memória todos os dias eu o procurei por todo lado porque toda a gente a procura falei com todas as senhoras de limpeza daquele hotel falei com toda a gente que eu podia e não havia cartão absolutamente em lado nenhum nem no quarto antigo nem no meu quarto onde eu estava o quarto antigo nem sequer tinha sido limpo portanto ainda pensei naquela opção de bem se calhar foram fazer limpeza de quarto e expirar o meu cartão de memória não no espaço de 2-3 horas que eu fui à procura aliás tipo eu fui ao fim do dia portanto estão a ver já era hora de jantar passaram-se estes 2-3 dias a minha frustração gigantesca vocês não imaginam eu convido-os para todos imagina os meus vídeos estavam todos no cartão de memória que se perdeu que estava lá e pá não vou mentir eu chorei de frustração é lixado porque eu tenho muito trabalho não faço só um trabalho e tenho muito trabalho e tenho muito trabalho a fazer principalmente os vídeos sabem dá-me muito trabalho porque eu não faço só isto então eu tenho que gerir super bem o meu tempo para conseguir ter tempo para o meu trabalho full time para os meus trabalhos freelancer as minhas noivas às vezes que vou à plural tudo e ainda gravar vídeos para pôr 2-3 vezes por semana ainda editá-los e ainda estar com os meus amigos família etc é pá não é fácil ainda treinar ter vida de vez em quando eu gosto de viajar vocês sabem é pá não é fácil não vou mentir eu gosto é disto mas não é fácil e é preciso um grande jogo de cintura para ter tempo para fazer tudo e fazer como deve ser porque a cena das 3 pancadas também não é para mim pá não vou mentir foi a única vez em que eu fiz conteúdo assim em massa toda uma vez que eu consegui fazer tanto para além dos 2-3 no máximo que eu faço sempre eu fiz tipo 6 conteúdos e pá e perdi o de cartão de memória sabe foi muito difícil para mim chorei mesmo de frustração e devo dizer que fui durante 3 dias das piores companhias de sempre mas é pá era impossível eu evitar o meu mood porque pá porque é muito azar junto sabe entretanto cheguei a Lisboa ontem hoje é dia 1 cheguei ontem e pensei pronto ao menos o da Beauty Box safa-se porque o que se estragou foi o cabo do disco externo mas eu cheguei a editar o da Beauty Box e ele estava a exportar portanto mesmo que não tenha acabado de exportar é só ligar o disco externo abrir o Final Cut e tem lá o projeto todo é só exportar outra vez e pôr no Youtube portanto ao menos o da Beauty Box safava-se portanto dos 6 conteúdos safava-se a Beauty Box e ainda saía em Setembro então não é que eu cheguei a casa com cabo novo e o disco externo com a única queda da vida dele deixou de funcionar pior é que eu eu fiz um backup do disco externo a minha vida está toda naquele disco externo ok eu fiz um backup mas eu não fiz um backup a 100% portanto eu fiz um backup para aí há um mês ou dois e fiz para aí um backup de 80% do que estava naquele disco externo portanto há ali pastas que devem ter para aí 10, 15 anos da minha vida que eu as perdi para sempre e claro está que o vídeo de Beauty Box nunca foi postado sabe o que é que é o pior? é que eu não só acabei o vídeo como eu cheguei a fazer a miniatura do vídeo eu vou pôr aqui a miniatura do vídeo que estava gravado e editado eu estou sempre a dizer e as minhas amigas gozam imenso eu fico meses anos com o sistema acontecer em grandes azares sabem? tipo aquelas inconveniências não estamos a falar de cenas tipo eu tenho saúde e tudo mais quer dizer minha saúde já teve melhor agora estou um bocado constipada e engripada e estou a tomar bem neurôn mas tipo pronto no geral tipo uma gripe uma constipação não é nada especial claro que tenho saúde e isto são inconveniências e tudo mais mas sabem que eu fico muito tempo sem ter este tipo de coisas e depois eu não estou a brincar quando me acontece é tudo ao mesmo tempo tipo a improbabilidade de acontecer uma coisa já é tão grande mas tipo todas ao mesmo tempo então como é que eu na única vez em que gravo conteúdo em massa para estar relaxada em trabalho e depois ir para fora e não sei o que daqui a uns dias a única vez a única vez em que eu faço isto eu não só deixo que ir o computador como parto o cabo do disco externo como inclusive é o disco externo a única vez que cai não só partiu o cabo como ainda se estraga sem eu saber e depois ainda tenho o cartão SD mas depois perco what what desculpa isto é a gozar eu preciso de um banho de sal porque não é normal ok portanto é isto que aconteceu portanto se não viram o vídeo da Beauty Box eu recebia efetivamente e devo dizer que gostei muito da Beauty Box deste mês aliás deste mês já estamos em outubro mas gostei muito da Beauty Box de setembro aliás foi das minhas favoritas do ano tinha o tónico da REN que eu adorei adorei o óleo de retinil adorei os champôs o champô e condicionador mini e acho que foi uma grande Beauty Box e eu sei eu lembro-me de ter feito as contas e tipo o total da Beauty Box era 66€ e eu sei que há malta desse lado que me manda mensagens e dizia Rita não estou à espera das tuas Beauty Box unboxings é o fim do mês mas tipo eu espero por ti sempre e não sei o que estamos a 1 de outubro já nem dá para comprar a Beauty Box aliás já anunciaram-me hoje a Beauty Box de outubro vou fazer o unboxing da de setembro porque eu quase já estou com um ranço da Beauty Box de setembro por tudo isto que acontece portanto olhem é isto e agora devo-vos dizer que eu hoje estou a gravar este vídeo e eu pensei eu tenho várias vídeos para gravar tipo não só os que ficaram para trás como entretanto recebi a encomenda da Colourpop com Harry Potter e esse vai ser um vídeo feliz mas eu pensei é o primeiro o primeiro vídeo que eu vou gravar de novo vai ter que ser o vídeo em que eu me estou a queixar durante não sei quanto tempo este vídeo vai ser longo para aí de 20 minutos porque eu estou a queixar o tempo todo e porquê? eu tenho que isto tem que me sair do peito tipo claro que eu já hiperventilei para toda a gente da minha vida pessoal mas eu tenho que hiperventilei lá para vocês estou-se a trabalhar uma vez na vida assim tipo a produzir tipo louca e de repente acontece tudo tudo o que tinha que acontecer imagina é que o universo não me deixou uma única hipótese de salvar o meu trabalho é estraga-me o cabo estraga-me o disco externo estraga-me o cartão eu já abusava e só dizia agora vais estragar o computador e eu vou ter que comprar um MacBook novo e pá é o que falta e eu acho que se isso acontecesse eu só me ia rir de louca porque é isto vou fazer as sobrancelhas e os olhos e também não tenho muito mais para me queixar e este vídeo é verdade é que eu só quero partilhar convosco o que aconteceu e porque é que não há vídeos e porque é que não vai haver a Beauty Box Unboxing mas digo-vos que adorei a Beauty Box vou fazer as sobrancelhas e os olhos e depois passamos para os lábios só podemos dizer que apliquei a Eye Wand pôs um bocadinho assim nas palpas e depois espalhei com o dedo elas espalham de spray brush são super cremosas e o truque para elas durarem o dia todo é aplicar uma camadinha muito fininha de pó por cima tipo sem cobertura um pó translúcido é para não mudar a cor obviamente mas é o truque e isto não precisa de primer e vocês sabem que sou daquelas pessoas que precisam de primer para tudo mas não isto dura o dia todo literalmente se vocês aplicarem só uma camadinha fininha de pó por cima é o mesmo truque a própria da Jamie disse que era o truque e efetivamente eu já experimentei com e sem pó e faz uma diferença abismal portanto eu aplico sempre uma camadinha de pó e aqui também obviamente vou aplicar o lápis da Chanel na linha de água um lápis cristão e depois máscara de pestanas esqueci de vos dizer também vou aplicar um bocadinho de iluminador o iluminador de uma roxa da Catrice que é maravilhoso no canto interno só para abrir o olhar dá sempre tipo imaginem parece que vocês quando fazem isso parece que se esforçaram imenso no vosso look e na verdade vocês vão aplicar no iluminador porque não é nada especial mas faz toda a diferença dá logo um contraste completamente diferente ao look e para mim é mesmo daqueles passos tipo indispensáveis pois bem eu sei que vocês vão dizer bola para a frente e não sei o que e sim óbvio que é bola para a frente então eu não estaria a gravar este vídeo e não estaria super entusiasmada por gravar o da Colourpop e não sei o que mas eu achei que tinha que sabem que a minha maneira de lidar com a frustração eu gostava de saber como é que é a vossa maneira de lidar com a frustração se vocês tipo vão sei lá treinar meditar chorar o que for eu primeiro tenho que tipo deitar cá para fora tipo de alguma maneira seja gritar chorar reclamar como estou a fazer neste vídeo eu tenho que deitar tudo cá para fora em vez de tipo guardar e esquecer porque depois vai me pá porque é muito frustrante sabe não só foi trabalho mandado ao lixo que não tenho como recuperar de maneira absolutamente nenhuma nem disco externo nem cartão de memória nem nada como inclusive tenho que ter equipamento novo porque era o único cartão de memória que eu utilizava era o meu disco externo que tinha tudo e agora tenho que substituir e já substituí o cartão de memória não estaria a gravar neste momento porque não tinha cartão de memória e é bem da frustrante sabem não foi só não é só a perda material mas é tipo a perda de trabalho e como foi a vez em que eu me esforcei mais para fazer boi da conteúdo para estar mais tranquila seja na viagem de trabalho ou na viagem de lazer que vou ter foi complicado de gerir e pronto a frustração é uma cena que todos temos que lidar de vez em quando eu tive que lidar com uma frustração muito intensa de várias coisas que correram mal ao mesmo tempo com uma probabilidade mínima de acontecerem todas ao mesmo tempo mas chorei não vou mentir e estou aqui a refilar e já hiperventilei para os meus amigos e família etc mas pronto agora é que tipo já dei até cá por fora vai passar não é? no entanto tenho curiosidade de saber como é que vocês lidam com a frustração vocês choram vocês refilam vocês ficam só tristes vão treinar vão correr o que é que vocês fazem? eu gosto sempre de saber porque lá está eu acho que às vezes a malta tipo só fala do bom e de correu tudo bem e está tudo bem não sei o que é todos nós temos momentos de frustração na nossa vida daqui a uma semana eu já vou estar completamente no outro mood mas como literalmente aconteceu ontem e anteontem eu ainda estou a bater um bocado mal mas vai-me passar se vocês ainda viram este vídeo dia 1 de setembro 1 de setembro não se ainda viram dia 1 de outubro não acredito porque são neste momento 10 da noite mas se ainda viram dia 1 de outubro ou no início de 2 de outubro pá comentem qualquer coisa digam tipo qualquer coisa porque eu vou merecer quer dizer que eu gravei e editei no mesmo dia pós-frustração portanto eu mereço um comentário ponham like mesmo que não vejam dia 1 de outubro ponham like e comentem aí em baixo e vamos falar sobre cenas que correm mal tipo deem os vossos exemplos e como é que vocês lidaram com as coisas e sei lá para não ser só eu a refilar tipo a frustrada neste vídeo tá todos temos os nossos momentos frustrados yeah ok lábios pillow talk e vive promise e terminamos o get ready with me que não é propriamente um look porque é a coisa mais básica de sempre mas já já acabei de ir para a ventilar e sinto-me um bocado melhor e vocês já percebem porque é que não há vídeos etc mas vai haver daqui para a frente e pronto este é o vídeo não vou dizer espero que tenham gostado porque isto foi tipo o vídeo mais lamureante da história mas faz parte sabem porquê? porque neste canal nós lidamos com a realidade e a realidade é que 90% do tempo 95% do tempo as coisas correm mal especificamente desta vez correu muito mal tipo correu tudo mal tudo o que pedi correr mal correu mal só falta estragar-se o MAC estou farta de Mercúrio Retrógrado acaba hoje pá eu sei que há muitas pessoas não acreditam no Mercúrio Retrógrado mas acontece-me sempre alguma coisa no Mercúrio Retrógrado e é só no final do Mercúrio Retrógrado o início é super smooth para mim o final é um caos este foi caótico mas é este o vídeo de hoje os próximos são mais felizes experimento vou tentar recuperar o tempo perdido e neste momento tenho que despachar porque vou editar o vídeo para ver se vocês ainda conseguem ver hoje espero que tenham gostado não se esqueçam de comentar muito um like pelo amor de Deus metam um like tipo um preço ok? metam um like neste vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever para entrar no canal e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.